Cold Jet na favela AJ Drayson Rodrigues Drayson Rodrigues BJ Oficial Flux Produções Cold Jet na favela Maloca, predador, caçador de donzela A procura das perversas Puxou, cortou as boca, porta, mas não breca Já foi moleque pobre, sofrido da zona norte De busão, fiz meu corre, abri um caixa forte De pintar da ocli, o bolso, tá o pacote É que os meninos tá forte, nem falar Tô de jet na favela Maloca, predador, caçador de donzela A procura das perversas Puxou, cortou as boca, porta, mas não breca Tô de jet na favela Maloca, predador, caçador de donzela A procura das perversas Puxou, cortou as boca, porta, mas não breca AJ Drayson Rodrigues Drayson Rodrigues Como é que ela vem, como é que ela tá? Tô toda gostosa, toda delicinha Junto com as amiga, ela vai ver o Guga tocar Dô de pinipini, pinipini, pinipin à dia Dô de pinipini, pinipin à dia Dô de pinipini, pinipin à dia Cabelo grandão, batendo na bundinha Dô de pinipini, pinipin à dia E ela vai começar dançando, vai terminar fulho Vai vendo, vai vendo, vai vendo, vai vendo Eduardo que é uma piranha com a poupa da bunda aparecia Vai vendo, vai vendo, vai vendo, vai vendo Eduardo que é uma piranha com a poupa da bunda aparecia Vai vendo, vai vendo, vai vendo, vai vendo Eduardo que é uma piranha com a porfa da bunda parecida DJ Oficial, Fluxo Produções, Dreyson Rodrigues Dreyson Rodrigues Confesso que eu acelerei a sua buceta, deu uma empinada No grau chamo com uma mão e a outra mão, vou te dando dedada Confesso que eu acelerei No grau chamo com uma mão e a outra mão, vou te dando dedada Confesso que eu acelerei a sua buceta, deu uma empinada No grau chamo com uma mão e a outra mão, vou te dando dedada Dreyson Rodrigues Dreyson Rodrigues A luz do luar é o nosso holofote, o fluxo segue firme e forte Elas querem aparecer na selfie, segurando o nosso malote A troca tá presente pra sua visão As piranha que tá de copão A luz do luar bate a bunda no chão A luz da bunda no chão Te conheço a moto em pau, mas hoje que rolou um clima Tu não é de perder tempo, eu não sabia Que tu era danada na pia De qual ponto rebola tu que? Eu boto mais e ela perde a linha Ela perde a linha, ela perde a linha De qual ponto rebola tu que? Eu boto mais e ela perde a linha Ela perde a linha, ela perde a linha